Como saber se o seu chocolate está temperado e se você já pode colocar nas formas? Caso você tenha errado e você começar uma produção, você vai perder ali tudo no meio do processo. Então, além de medir a temperatura com o termômetro, que é muito importante, e movimentar muito esse chocolate, pra eu ter certeza absoluta de que dá certo a minha técnica, a gente vai pegar uma colher e a gente vai vir aqui, ó, e mergulhar as costas dessa colher no chocolate. A gente vai bater pra tirar todo o excesso, pra ficar uma casquinha bem fina. Limpa aqui. E a gente vai colocar isso dentro do congelador. E se ele endurecer em menos de um minuto e tiver com brilho, né, conta aí mais ou menos uns 30, 40 segundos, e vai mexendo o chocolate enquanto isso, e aí quando ele tiver sequinho e com brilho, ele tá perfeito. Enquanto a sua colher tá aí no congelador, você pode ir mexendo nesses 30, 40 segundos, e você também já pode aproveitar e dar um like aqui, se você gosta desse tipo de conteúdo. Bom, então aqui passou 30, 40 segundos, a minha colher está com o chocolate totalmente seco, e ele tá brilhante. Quando a sua temperagem tá errada, ela não seca nesse tempo, porque o chocolate tá muito quente, então ele não consegue cristalizar nesse pequeno período. E outra coisa é que ele fica cheio de manchinha. Isso quer dizer que você precisa mexer mais o seu chocolate, movimentar, e aí você faz esse teste de novo pra ficar com este resultado, e aí sim você pode começar a colocar nas formas.